Música Piauiense Cássio Nunes foi empossado ontem em Brasília como novo desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Veja como foi a solenidade com a correspondente da TV Cidade Verde, Maurícia Goldner. Dois novos desembargadores federais passam a integrar a corte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Entre eles, Cássio Nunes Marques. Essa é a primeira vez que o Piauí tem um representante no tribunal. Cássio nasceu em Teresina, onde completou os estudos e chegou a se tornar juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Para mim é motivo de orgulho, porque eu sou de Teresina, fui criado em Teresina, estudei em Teresina, me formei na Universidade Federal do Piauí, exerci 15 anos de advocacia no Estado do Piauí e hoje represento não só os advogados piauienses, mas também todo um povo. E agora o primeiro piauiense nessa corte e certamente só abrirá as portas para que outros piauienses possam galgar espaços também relevantes do Poder Judiciário. O governador Wilson Martins participou da solenidade e não escondeu o orgulho de ver um conterrâneo ocupando um cargo tão importante. É uma honra muito grande, principalmente quando se trata de um garoto como o Cássio, que nós acompanhamos lá desde pequeno e a sua história, com a sua família e a sua dedicação. Ele trilhou os caminhos aí com muito estudo, com muita dedicação, com muito trabalho e honra a todos nós, eu estou muito feliz por isso. Com a chegada dos desembargadores, o presidente do tribunal espera que o julgamento dos processos seja mais rápido. Com o tribunal completo, que a gente agora passa a ter uma capacidade plena de julgamento.